É, rapaz, tá tudo carregado, forrageira na prancha e, sabe, agora só faltam os reboques aqui, mano, o Renan tá bem na vaia. É, mano, vamos ver se o Renan vai conseguir, cara, colocar esse reboque em cima e como é que tá sendo aí, Renan? Conta pra nós. Ah, tamo aqui concentrado, né, Alminho? Olha lá, ó, vai vendo. Olha lá, ó. Vai vendo, vai vendo como é que é o motor aqui, assim. Esse reboque é bem mais estreito que o outro que ele colocou da última vez, rapaziada. Então vamos ver se ele vai conseguir colocar. Nossa, como ele empina, cara, na hora que o Renan tá subindo, Estela. Empina? Aham. Ó, ó. Quem empina, você? Não, o reboque do Renan. Que isso, arrapanhar esses caras. Ó, Renan, vai pegar o para-choque do chão ali, ó. Acho que aí deu. Deu? Deu, deu, deu. Mas pra cá tá bem por fora, mano, será que tá bom? Não, você vai ter que levar um andando, você tá ligado, né, do reboque. É, um vai na prancha só, Renan, o outro você vai ter que puxar no trator. Ah, tá, beleza, então. Vamos fechar lá. Nossa, eita, ó, eita, escorregou o plano da frente, tudo é caro. Ó, ó, Fabinho, não mexe não, Fabinho. Calma. Eu tô parado, eu tô parado. Calma, Fabinho, o Fabinho mexeu ali na parte traseira, rapaz. Fabinho, você prendeu, ah, não pode prender, se não o Renan não sai. Mas ele prendeu eu aqui, homem. Não, eu não fiz nada, cara, eu nem mexi nenhum botão ainda. Juro, barbeiro. Ah, mano, ele prendeu, velho. Agora eu mexei. Ah, não. Não é impossível que ele não tá, não tinha prendido. Não, não, mano, antes você não tinha feito nada, não. Antes foi, mas... O reboque agora, agora eu aprendi pra ele sair daí. O reboque tá torto, é o mesmo? Pô, o minhão tá torto e elevado que tá tudo torto e caindo, né? Ah, tá torto assim não, mas tá um pouquinho só. É, é o meu zonco que tá torto, galera, relaxa. É, eu acho que não vai cair, não. Espero que não. Tão botando defeito aí na minha manobragem, galera. O que que a gente faz, hein? Onde de mim fazer isso, cara? Pode ir na frente, pode ir na frente. Mano, isso aqui tá tão qualificado que eu acho que a gente deveria tirar uma foto lá no asfalto chegando perto da fazenda, mano. Vamos. Os caminhões perto do outro assim, ó. Vamos. Bora, Fabinho. Eu saio aqui, Carmela. Estou só esperando o Stallion, porque vocês sabem, ultimamente minha carteira D aí não tá muito boa, não. Tá, não? Rapazada, como a gente é cavaleiro, tem que deixar as damas em primeiro, entendeu? Ô Stallion, fica no acostamento aí, o Renan quer passar. Não, eu não vou passar nada, não, rapaz. Tá logo? Você falou pras damas em primeiro? Não, mas a dama já tá aí na frente aí, ó, Fabinho. Ai, ai. Olha só os caras acelerando, mano, que isso? Falei, freio, 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 vamos tirar uma print aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Tá muito bonito isso aqui, mano, na moral, velho. Eu vou parar um pouquinho mais pra trás, vou parar um pouquinho mais pra trás, aqui, ó. Para assim pra mim poder enxergar teu caminho assim. Tá bom? Pera, ó, tá bom, tá bom. Agora dá licencinha pra nós. Nossa, que bonito. Isso aqui vai ser a capa, hein, rapaziada. Eu nem quero. Eles tira a print aí também, ó. Ó. Vai vindo. Foi chique demais, cara, ó. O meu olho tá tirado. Tá tirado? Tá tirado. Tá, então vamos fazer a nossa print, então, galera. Com boiozão bravo, hein, tá? Olha o Gasparzinho aqui, verde noz. O Renan não tá aparecendo pra mim, é importante que eu te importe. O caso do Alt-H, homem. É. Olha lá, Belo, 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 como é que fala? Bela Vera ou Bela Ver? Bela Verde. Eu não sei. Eu só sei que é a Sheila. Bela Belaver é uma Bela? Será que ela é Bela? Não é pra acompanhar os vídeos dela, mano. A Sheila. Bela Belaver. Bom, tá tirado o print. Vamos lá. Mano, agora falando bem sério. Agora começa a comer toda a Sheila. Mano, uma vez eu vi um vídeo dela entrando de ré com a carreta dela lá no lugar pra fazer o carregamento. Mano. Ela dá pra uma boa motorista? Velho, ela, sem zoeira, mano. Manja demais, velho. Demais, demais. E a filha dela, será que vai aprender a dirigir igual ela? Já tá dirigindo, já, pô. Já tá dirigindo, já. É top, mano. Lógico que é, rapaz. A filha dela tá entendo manobrando o caminhão dela. Não, mas... Boninho do cara, muito louco. Rapaz, é boa de braço pra dirigir, hein. Ah, se for ver bem também, não precisa ser boa de braço não, Fabinho. Porque hoje em dia é tudo hidrólico, né? Não, mas boa de braço que ele fala, no caso é... O ré, o que é o braço. Ah, tá, entendi. É um motorista. Os remotes, mano. Eu pensei que ele tinha falado na questão de... Ah, eu quero te fazer força. É, porque, pô... Tá louco, homem. Pegar os caminhões daquele antigo lá, você tem que... Tá ligado? Trocar o fenêmen tem que usar em cima e embaixo pra bater as marchas. Vota um ou vai outro? Aí eu te pergunto, rapazada, pra que fazer aquele mío quando você tem um fenêmen em casa? Mas você já viu um vídeo dos caras batendo marcha no fenêmen, mano? Sem zoar. É doido, né, mano? Não, não. Volta um, vai outro. Você acredita que eu tava olhando o meu cunhado, ele tem muita experiência com caminhão, tá ligado? Ele é um cara que manja muito, Fabinho. Sim. Ele falou pra mim que o fenêmen é realmente um caminhão mais difícil de dirigir, só que ele falou que os caras que estavam fazendo aqueles dias estavam fazendo graça. Estavam fazendo graça? Ele falou que não precisa passar aquele tanto de mar daquele jeito, não. Ah, então foi só mais pra virar um meme. É, não é meme, tá ligado? Os caras quis se amostrar um pouco, né? Ah, que sabia trocar. Passar uma imagem do caminhão cruzando. Então ele falou que não precisa ser daquele jeito. Ele falou que aquilo lá, Fabinho, ele acaba atrapalhando o desempenho. Pera. Não, é que eu vi a cada acelerada, os caras batiam uma marcha, velho. É, eu acho que é meio pra fazer graça, cara. Tipo, ia em cima e ia embaixo. Pessoal que não tá manjando, pesquisa aí, rapaziada, o vídeo dos fenêmen batendo marcha, pra vocês verem que vocês vão entender. O que você acha, Renan? Ah, cara, eu acho uma coisa que eu não acho nada, viu? Eu já vi, Renan, eles batendo marcha, Renan? Pior que eu já vi esse vídeo, mano. Os caras batendo marcha igual doidão, velho. É. É, eu levo uma alavanca pra cima e trai outra pra trás, e levo outra pra frente e trai outra pra trás. Ah, e outra coisa, você já viu o tanto de ferro que vai no escapamento do fenêmen, mano? O cano, você já viu no vídeo do escapamento? Uma vez eu vi, mano do céu. Não é a tua que ele tem aquele, ó, no ronco, velho. Vai ficar o ronco dele, Fabinho? É. Mas pera lá, isso é um bode ou um caminhão? Não, mano. É sério. Escapamento do fenêmen é... É bruto. É bruto, mano. Brutalidade total, mano. Não sei, hein? Parece um bode. Não, não. É o que o escapamento, mas tá bom. Não, é bruto mesmo, Fih. Pode ter certeza. Aqui, você tem que deixar um espacinho aí, tá, Fabinho? Sim, com certeza. Pra poder sair as coisas atrás, então não sai. Não, mano, aqui tá bom, hein. Olha, ó. Acho que não sai, hein. Vou mais pra trás, então. Tá, estamos chegando. E eu, chegamos também. Eu acho que sai, mano. Vou tirar uma dessas máquinas, né, galera? Pra ver como é que ela é. Eu quero ver essa crônia aqui, ó. Essa crônia é muito louca. Tá, ó, Fih, eu já disse coisa aí, que eu vou tirar a bicha daí de cima, né? Vai, vai. Ó, Fabinho, faz a boa. Levanta o cano da crônia pra nós lá, da fente, na real. Da fente? Senão eu não consigo tirar a máquina aqui, ó. Senão vai quebrar o cano dela. Peraí que tem que ligar o motor. Tá, galera. Vamos subir aqui de ré agora. Pegar o reboque. Nossa, o reboque tá bem de lado ali, mano. Tava, tava. Eita, rapaz. Tem que tomar cuidado aqui, hein. Rapaz, essa máquina aqui, ela parece ser mais musculosa, né? Mais cheinha do que as outras. Ah, ela é bodybuilder, mano. Ela faz academia. Eu acho que é a mais forte de todas, aí. Ela é a mais forte, com certeza. Essa crônia é... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. De curiosidade. Mano, dois motorzão, cara. Ó, ela tem... Caramba, 1156 cavalos, mano. Isso. Como é que é o negócio? Tá mais forte. Hã? É... Maquinário com dois motores. Fábio, vai lembrar. Ah, beleza. Lembrei do cara que tinha um carro com dois motores. Ah, é? O elétrico. Outra gasolina. Aquele carro híbrido lá? Isso. Focus. Um acombustão e outro a gasolina. Olha pra você ver. A John Deere, mano, é o que mais chega perto dela. Tem 980 HP se colocar o motor mais forte. Mais forte. E essa é 1156, galera. É muita brutalidade, mano. É muita brotherage, mano. Tá louco. Não é brutalidade, não. Ah, não. Brutalidade. Falei errado. Vou descer aqui a outra, então, hein. Pô, deixa eu fazer um teste, mano. Só de curiosidade. Cadê um reboque desse aí? Tá ali. Vamos ver se engata, cara. Uma máquina dessa. Você viu que no ano 19 não engatava. Alguém pode soltar a cinta lá pra mim? Fazer um favor. Puxa, me apreender de volta? Não, não. Não tá conseguindo erguer a prancha aqui, velho. Aqui é a plataforma. Tá selecionada, velho? Tá. Tava solta, Renan. Tava solta. Lá. É bug. Tava solta. Ih, rapaz. Quebrou o... Ih, o Stale. Você quebrou o hidráulico da máquina, homem. Caramba. Engata, galera. O quê? Engata. Vai dar pra não ir trabalhar com duas máquinas. Dá sim, pô. Agora foi. Ih, rapaz. Não sei eu, hein. Pô, como? Não, mas tinha... Oxe, ela levantou aqui a cabine. É que eu tô doido. Levantou. Levanta. Engata, mas a tomada de força lá, né? É. É. Parece um fio... Não vou falar o que é, mas você entendeu. Tá aqui, homem. Não dá pra não engatar com o que que eu ia fazer aí? Não. Vocês podem ir de trator, mano. Um pro lado. E como que nós tá em três pessoas, dá pra ir com essa máquina aqui por enquanto, tá ligado? Qual trator que vai acoplar pra puxar o reboque aí, mano? Aí tem que ser um trator bruto, né? O meu... Pois é. O meu foi só pra... Eu acho que tem seu preço. Pra boa mesmo. Pega o... O Cleza, então, é. Vou pegar ele. Eu tô rebaixando pra ela ficar mais encinada a trezeria, né, rapaziada? Pra ter contato no chão. Cara, eu vou tentar trabalhar desse jeito, mano. O meu Cleza, mano. Vai lá, mete ficha. O Cleza, cheiro. E o fogo vai aqui na frente. Belezinha. Como essa máquina é forte mesmo, vamos tentar levar o reboque nela mesmo. É, uai. Bora pra lá, galera. Eu tô indo pra lá já, viu, fainho? Bele, bele. Vai com calma, rapaz. Vai com calma. Ó, tem um... Um pulverizador aqui no meio da... Do milharal. Escondido. Sabe o que dá pra mim tentar fazer? Quando eu tô com o reboque, eu vou fazendo as beiradinhas pra vocês da árvore, tá ligado? Tá bom. Pode ser. Verdade, verdade. É bom, bom. Vamos ver se vai dar, vamos ver se vai dar, né? A gente não gata aqui, mas não sei se vai dar. Tá, vamos ligar. Acho que dá sim, mano. Ah, a Renan esqueceu de uma coisa muito importante, mano. O quê? Fluído, cara. Não trabalha. Tem aí, tem aí, tem aí. Tem aqui? Tem sobrante aí dentro da caminheta, se eu não tô enganado. Caramba, ainda bem, mano. Pô, você me lembrou, mano. Eu também, a minha tá sem, mano. Vou ter que trazer aqui. Ó, tem, tem, na verdade tem um pouquinho, né? Mas dá pra gente colocar um pouquinho em cada, mano. Deixa eu colocar aqui assim, mano. Cara, se vocês não tivessem falado, nem ter me tocado nesse aí, velho. Vai lá, fainho. Do outro lado. Pra onde? Lá do outro lado. Direito aqui? Lá na frente lá, ué. Eu acho que eu vou ter que ir lá na cidade, mano. Buscar fluido. Vamos colocar um pouquinho em cada aqui, mano. Agora, depois a gente vai lá e busca. Tem dois paletes, tá ligado? Não sei se tá cheio. Beleza. Beleza. Pega pertinho ali, Renan, por favor. Não tô conseguindo. Acho que você tem que ir de ré ali, né? Não. Não tá indo, não, Renan. Acho que tem que ir colocar no chão. Ah, aqui foi. Coloca um em cada, tá ligado? Tem dois, né? Coloca um em cada. Aham. Katana. Vamos lá, uma aguinha. Tá quase indo. Acho que não vai ter tudo isso, não, mano. Qual que é essa aqui? A Katana 650. Olha, sobrou ainda. Pode levar ela pra outra. Ah, só que vamos fazer o seguinte? É. Vamos... Eu acho que vou deixar pra galera ver depois se essa máquina vai dar conta de trabalhar e como é que vai ser, mano. Tá show, mano. Eu também acho que vou deixar, mas ô, Estelão, deixa eu te falar uma coisa, homem. Ah. Você não limpa essa relux tua, não, mano? Olha a situação de dentro aqui. É que eu não tive tempo, cara. Nós trabalhou tanto aqui que eu não tive tempo. Foi mal. Não, o fainho vai te criar isso aqui. O fainho, vem cá. De onde? Não, entra aqui dentro aqui dessa cabanete. Põe na câmera de dentro. Eu tô aqui já, mano, onde você tava. Deixa eu achar. Deixa eu achar, deixa eu achar, deixa eu achar. Volta no trator, homem. Pera aí. Aqui. Entra aí dentro, ali. Entra na câmera, primeira pessoa. Nossa, que lama. Você viu como é que a minha tá descuidada? Ah, é. Tem que limpar ela pra mim e conversar com a doutora de bicicleta depois, né, mano? É, verdade. Passar uma água aí. Você é vergonha, né? É isso aí, rapaziadinho. Chega aqui, Fabinho. Vamos passar isso aqui, então. Rapaziada, muito obrigada a todo mundo que tá acompanhando a gente. Não esquece de que a gente tá fazendo live na roxinha sempre aí. Acompanha ela aí, nós lá também, tá? Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece do likeão. Falou, fica com Deus. Fui!